Saudações microempreendedores, bem-vindos ao canal Contador do Meio. Pessoal, hoje eu trago até vocês um vídeo um pouco diferente do que aquilo que a gente costuma trazer toda semana. Aliás, agora, todos os dias, porque a gente está postando um vídeo todo dia aqui no canal, tá gente? Então, para não perder, já se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho. Mas hoje a gente vai falar de algo que eu considero um excelente investimento, que é a energia solar fotovoltaica. Esses painéis que vocês estão vendo aqui atrás de mim. O que eu vou abordar aqui hoje, gente, não é como funciona essas bobozeiras todas, não. É experiência prática que eu quero compartilhar com vocês, inclusive nem posso falar muita coisa a respeito disso, porque não é a minha área, não entendo nada. Vou falar aqui, até se eu cometer algum engano aqui, vocês, por favor, me desculpem. O que eu quero abordar aqui hoje é o valor, quanto que custou para mim esses painéis que são capazes de gerar até 300 quilowatts por mês. Então, eu quero falar do valor, do financiamento que eu fiz 100%, consegui financiar 100% desses equipamentos. Quero falar também a respeito da máfia solar, algo que é muito preocupante e que você deve prestar muita atenção na hora de fazer, na hora de contratar o serviço ou comprar os equipamentos para fazer a instalação aí na sua casa. Então, vamos lá. Uma explicação breve sobre como funciona isso aqui. Existem dois tipos de energia solar. A energia on-grid, solar on-grid, o sistema solar on-grid e o off-grid. Esse aqui, que é o on-grid, geralmente é mais barato porque ele não depende de baterias, vai ficar ligado na rede elétrica. Claro que, como tudo na vida, cada um deles tem seus prós e contras. No caso desse sistema, a principal vantagem que eu considero é o preço e também pelo fato de você poder devolver aquilo que você consome, aliás, aquilo que você não consumiu durante o mês. Então, eu tenho aqui um sistema que pode gerar até 300 kW em um mês. Se ele gerar essa quantidade no mês de março e eu só gastei 200, 100 kW será devolvido para a concessionária de energia elétrica. No meu caso, a Semig. A Semig vai me pagar essa energia. Olha para você dizer, talvez você nem sabia disso. Eu mesmo fiquei muito surpreso quando descobri isso há cerca de uns dois anos atrás. Só que ela não vai me pagar em dinheiro. Claro, nem tudo são flores. Vai me dar créditos. Esses créditos são válidos por cinco anos. Então, eu considero isso uma grande vantagem, como principal vantagem do sistema on-grid. A segunda vantagem é que ele é mais barato. Mais barato porque não depende de bateria. Então, uma coisa que muitas pessoas surpreendem também é saber que se acabar a energia, você fica sem luz aí na sua casa. Mas, esse é o de menos, né gente? Melhor do que você investir em baterias e ficar gastando um horror. Você vai colocar esses painéis aí na sua casa, vão ficar expostos ao sol, vão receber radiação solar, que vai ser transformada em corrente contínua, se eu não me engano. E esse aparelho que vocês estão vendo, que se chama inversor, será responsável por converter a corrente contínua em corrente alternada, que é o tipo de energia que chega aí na sua casa hoje através das concessionárias. É igual eu falei, né gente? Se eu cometi qualquer engano e falei qualquer besteira aí, me desculpa, porque eu não entendo nada disso. O objetivo do vídeo é falar sobre o investimento e não sobre o sistema. Então, vamos começar a falar sobre o investimento. Eu paguei R$10.500,00, gente, por essas oito placas e esse inversor que vocês estão vendo aí na tela. Teve gente que chegou a me pedir R$19.000,00 para fazer. Teve um outro que pediu R$15.000,00 e por fim eu encontrei um que fez por R$10.500,00. Aí, né, é onde vem os cuidados que você deve prestar muita atenção nesse vídeo e ter esses cuidados para não cometer, não sair enfiando dinheiro nas pessoas aí, no primeiro que aparece. Está incluso nesse valor as oito placas, o inversor, a instalação, a homologação, que é uma verdadeira chatice, é a pior parte de tudo, tá, gente? Porque você precisa de uma autorização da sua concessionária, né? A concessionária que cede a energia elétrica aí para você, no meu caso é a CEMIG, ela tem que vir cá e fazer uma vistoria, né? Depois que o cara fizer a instalação e muitas vezes ela não aprova a instalação, né? Fica cheio de nhenhenhen, né? Que em casa mesmo, provavelmente, eu vou ter que trocar a caixa do meu padrão. Provavelmente não, é certeiro que eu vou ter que trocar a caixa do meu padrão porque hoje ela não está dentro das normas da CEMIG. Então, isso vai me gerar um custo que está fora desse valor de R$10.500,00. Mas a parte mais chata, né? Que é a homologação, está inclusa nesse valor de R$10.500,00. Inclusive, está incluso também o projeto, porque a CEMIG exige que seja apresentado um projeto. Agora, vamos falar do financiamento. Como eu disse para vocês, a maioria dos bancos oferecem excelentes taxas de crédito para você financiar a sua energia solar. No meu caso, aqui eu consegui uma taxa de 1,21% ao mês. Viam as propagandas dos outros bancos oferecendo 0,99%, porém, você deve tomar cuidado porque, às vezes, tem alguma taxa embutida ali e o camarada não te revela ela. A princípio, você só vai descobrir depois que contratar. Então, toma cuidado com isso aí também. Mas, mesmo com 1,21%, gente, é muito compensativo. Porque, olha só para vocês verem, eu pago hoje cerca de R$300,00 por mês de energia. O financiamento que eu fiz foi de 60 vezes, ou seja, 5 anos, e a parcela é R$267,00 por mês. Mas é só essa a vantagem? Não! Hoje, eu não tenho um ar-condicionado. Inclusive, estou sentindo um calor danado aqui agora. Se eu colocar, eu vou ter condições de imediato, se eu posso fazer de imediato, colocar um ar-condicionado no meu quarto e, quem sabe, até um aqui no estúdio tenha renda. Agora, vamos falar da vida útil. A vida útil desse equipamento é estimada em 25 anos e o tempo de garantia é de 10 anos. Então, olha só para vocês verem, né? Depois de 5 anos, se ele funcionar mais 5 sem eu ter nenhum gasto com ele, nossa, Deus, já está bom demais, né? Claro, né, gente, que isso é tudo teoria, né? Na verdade, eu não sei se o investimento é tão bom como dizem por aí. E a gente vai descobrir isso na prática, porque se esse vídeo tiver relevância, eu quero produzir mais vídeos para vocês. Inclusive, assim que a gente fizer a instalação aqui em casa e depois de 30 dias, né, que vier a primeira conta de energia, eu quero trazer, né, mostrando uma conta, uma conta antiga e outra nova, né, para vocês verem quanto que eu pagava antes, quanto que eu vou estar pagando depois que o sistema estiver funcionando. Mas para esse vídeo ter relevância, eu preciso, né, que você se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho também, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou também a respeito do vídeo. Agora, o que eu acho mais importante da gente abordar nesse vídeo aqui hoje é a questão dos valores. Tomem muito cuidado na hora de contratar o serviço, né, e também na hora de comprar os seus painéis. Geralmente, você vai achar pessoas que vão te vender o painel, fazer a instalação, como foi o meu caso aqui. Mas, como eu disse para vocês, teve gente que pediu R$19 mil para fazer as mesmas coisas que eu consegui por R$10.500. A famosa aí, né, máfia solar. Tomem muito cuidado com isso, não vai entrando na primeira pessoa que pareça. Procurem fazer o máximo de orçamento que for possível e tomem cuidado também, né, gente, com a questão dos equipamentos. Existem pessoas aí vendendo equipamentos de má qualidade. Então, para você saber se o produto é bom ou não, acho que a garantia é a melhor forma de saber isso. Também pesquise na internet, que no YouTube você vai encontrar muitos vídeos falando qual o inversor que é bom, qual que não é e algo do tipo. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula do canal Tenha Renda.